E hoje, Totó, hoje é o nosso dia? Pois é! Hoje é o dia do repórter, né? É verdade, é verdade. Pois é, parabéns pra nós, Antônio Luiz. Parabéns pra nós. Hoje é o nosso dia, né? Essa profissão que eu vou te dizer. Tem muito glamour, né? As pessoas acham que é uma coisa assim muito legal. Só, só acho. Mas é de ralar, né? Todo dia. Se é de ralar, hein? Pois é, gente. Reportar é verbo fundamental para o jornalismo, né? Conjugá-lo diariamente é o trabalho do repórter jornalista, que colhe informações e as transformam em notícias a serem vinculadas em diversos meios de comunicação. Hoje, dia 16 de fevereiro, é o nosso dia, é o dia do repórter. E para entender melhor a importância desse exercício profissional, a gente acompanha agora uma reportagem especial da Tati Simo. Dia 16 de fevereiro e hoje é dia do repórter. Uma das profissões que fazem parte da formação de quem é jornalista, como é o meu caso. Bom, e aí, do outro lado da telinha ou do rádio, você acompanha todos os dias as nossas reportagens que são transmitidas pelos veículos de comunicação do Grupo RCN. Só que hoje a gente quer te mostrar também em uma reportagem como se faz uma. Por isso, a pauta é toda nossa. Te convido a acompanhar um dia comigo no Diário de uma Repórter. Bora! Quer ver só como é corrida a nossa rotina? A repórter Isabelle Melo, da rádio CBN de Campo Grande, mostra que primeiro tem que receber a pauta, apurar, gravar sonora e passagem, captar boas imagens para depois escolher as melhores delas. De volta à redação, tem que gravar a reportagem e ainda precisa editar. Tudo isso em algumas horinhas, que é para a notícia chegar fresquinha na sua casa no dia seguinte. Ainda sobra tempo para comentar alguma notícia de dentro do estúdio da rádio CBN durante a programação. Para entender melhor, tudo começa aqui, na redação. A gente recebe a pauta e apura as primeiras informações. Hoje, por exemplo, eu vou gravar sobre a vacinação contra a Covid-19. Daí, vamos para a rua e gravamos todas as entrevistas necessárias. O papel do cinegrafista é essencial. Ele capta as imagens necessárias para exibir na reportagem e também grava as sonoras do VT. O cinegrafista está sempre ligado no melhor enquadramento, na qualidade da luz e ainda checa o áudio do microfone. É quase que um casamento às profissões de repórter e cinegrafista. E continuando, em seguida, a gente grava a passagem, que é o momento em que o repórter aparece na matéria. Aí a gente volta para a redação, escreve a reportagem que chamamos de montar uma lauda. Selecionamos o melhor trecho da fala de cada entrevistado e depois gravamos o off. É off porque nesse momento só aparece a minha voz. No final, na ilha de edição, o editor de imagens escolhe os melhores takes e dá vida à notícia. Depois disso, é o que você vê na TV ou ouve pelas ondas do rádio. A campanha iniciou ontem e à medida que a imunização vai chegando nesse público e que mais doses do imunizante sejam repassadas ao município, mais idosos acabam sendo beneficiados. E aí